Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedrão Sabaneiro, profundo de Sanfone, músico profissional, como é que vocês estão? Galera, hoje, antes de eu começar a falar do vídeo, seguintes... 55, é isso mesmo, 55% na nossa Black Friday, agora em novembro, tá? Se você quiser iniciar o seu curso de imediato, com esse cupom, usar seu link aqui na descrição do vídeo, nos comentários fixados, ok? Corre lá e garanta sua vaga, é o maior desconto desde o lançamento do curso, então aproveita e vem saindo o Pedrão Sabaneiro, beleza? Bom, hoje é um vídeo de dica muito legal pra você. Você tem sua sanfona aí e você pergunta, o que eu posso fazer pra deixar ela brilhando, limpá-la, cuidar dela? Bom, esse vídeo é sobre isso, hoje eu vou te ensinar, vou dar dicas de como você pode cuidar do seu acordeão, deixar ele brilhando, sempre limpinho e fazer ele durar algo por muito, muito, muito tempo, tá? Então, ó, deixa o like, se inscreve, compartilha e ativa o sininho, tá? Não esquece. E lembrando pra você, tá? Tem vídeo de canal todo dia, de segunda ou sexta-feira, ok? Então, bora começar! Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar uma dica de como fazer uma limpeza no acordeão. Eu recebo muitas mensagens, tá? Dos meus alunos, inclusive, do curso, de amigos aqui do Instagram, de seguidores lá do YouTube, de como eu posso limpar a sanfona, de o que eu devo fazer, qual produto utilizar, o que eu devo passar. Eu vou tentar dar algumas dicas pra vocês aqui nesse vídeo, tá? Aí você pode compartilhar com a galera que também tem essa dúvida, que pode ajudar, tá certo? Não vou fazer propaganda de produto aqui, não vou falar nada demais, eu vou dar só uma dica bem legal que talvez pode ajudar. Tanto manter o acordeão brilhando, limpo, cheiroso, deixar o couro da cor reidratada, né? Bem legal mesmo, tá certo? Bom, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é o seguinte, uma coisa que você deve preocupar pra quem tem a cor de um acústico, tá? Galera, sempre que você estiver estudando, pega a sua sanfona ali e tal, evita deixar a sanfona em lugares úmidos, empoeirados. Por quê? Porque essa poeirinha, ela vai entrar na sanfona, né? Ela pode ali atrapalhar a sapatilha que fica dentro do acogion, ela vai prejudicar futuramente algumas coisas. E aí pode ser que, né, atrapalhe. Então, quando sempre que você pegar, tirar da bag, faça esse procedimento, tá? Terminou de estudar, você suou, certo? Você suou, passou nas teclas, tá suado, não apenas deixa e joga lá. Você vai pegar o quê? Você vai pegar uma fanelinha, uma toalhinha, como essa aqui que eu tô mostrando aqui agora pra vocês, tá? Ó, pega uma toalhinha, certo? Aqui que você vai fazer. Você vai pegar uma coisa chamada silicone spray, tá? Isso aqui você acha supermercado, supermercado livre, você pode procurar lá, silicone spray. Isso aqui é uma maravilha, eu uso isso aqui há anos. Nunca danificou o meu acogion, tá? Uma regra muito básica, pelo amor de Deus, nunca chega com isso aqui e vai direto, não. Por favor, não faça isso, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar o silicone spray, dá aquela agitada. Esse aqui tem um cheiro maravilhoso. Você vai lá e, ó, aplica na fanelinha. Certo? Aplica, legal, ó. Aplica. E aí, assim você aplicou, você vai passar com delicadeza na sanfona, aonde você pegou. Isso aqui, cara, vai dar um brilho. Você contar o cheiro que isso aqui deixa no acogion, tá? Ou sanfona, como você queira chamar. Muitos falam assim, ah, Pedrão, é sanfona ou acogion? Gente, é a mesma coisa, tá? Você pode pesquisar aí. É a mesma coisa. De região pra região, se fala, acogion, sanfona, garta de fole. Mas é a mesma coisa, tá? Cara, eu vou mostrar pra vocês aqui, mas, ó, eu passo devagarzinho. Tem gente que não passa com força, tá? Vai eliminando a poeira. Isso, ó, não sei se dá pra vocês verem. Não sei se dá pra vocês verem. Aqui, ó a sujeira. Dá pra vocês verem aqui um pouquinho. Ó, tava branco, então é um pouquinho preto, tá vendo? Gente, isso aqui, isso aqui foi só de agora que eu estudei, tá? Tava pegando aqui. E aí você passa na sanfona inteira, tá? Passa na sanfona inteira. Passa aqui, ó, lá dos baixos, tá? Na correia. Passa na sua correia também. Por quê? Porque isso vai hidratar o couro também dela, tá? E deixa cheiroso. Se você tem cachorro, solta muito pelo, que eu tenho, que eu tenho, né? Bicho, isso aqui vai ser maravilha. Tira tudo, 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 tá? Tira tudo. E é uma ajuda legal, tá? Pelo amor de Deus, não usa água, não usa nada diferente, pintar de passar graxa, pó de ser do que. Não faz isso, não. Eu vejo uma galera fazendo isso, querendo passar grafite. Não faz isso, não. Pelo amor de Deus, vai estragar a sua sanfona. E o prejuízo é maior. Nossa, não sei o que dá pra ver. Olha o sujeiro. Acho que não dá pra ver, não. Ó. Ei, lasqueira. Mas enfim, pessoal. É só isso. Aí você pega, passou? Tira a sua correia. Passa mais produto. E pega nela e passa assim, ó. De cima pra baixo. Pegando. Na correia toda, tá? Tira o excesso, se tiver pelinho. Vai até lá embaixo, tá bom? Vai até lá embaixo. Gente, vai passando na sanfona inteira. Passa na sanfona inteira. Quando mesmo você esperar, a sanfona vai estar cheirosa, limpa, hidratada. Top demais. E é basicamente isso que você vai ter que fazer, tá? Vai ficar show de bola. A sanfona vai estar limpa. Você pode passar na bag também, tá? Passa na bag, limpa, certinho, bonitinho. E ó, quando você for guardar, pega a flanelinha que você usou. Se você quiser trocar a outra por droga. Se tiver muito sujo. Aí você pega e bota ela em cima da sanfona, quando você for guardar. Né? Pra desenhar as teclas. E guarda na bag. Por quê? Sempre quando você terminar um show, você vai estar suado, né? Então tira o excesso do suor lá na hora, antes de guardar. Isso é muito, muito importante, tá? Não deixa oleoso. Então, terminou o show, você vai estar suado. Antes de guardar na bag, vai lá, tira. Pega a toalhinha. Passa pra dar uma secada. Chegando em casa, você pega o silicone e passa de novo. É um cuidado que você vai ter que ter, tá? Quem tem sanfona digital já não tem esse problema da poeira chegar lá nas palhetas. Porém, todo pó tem que tirar, né? Então fica ligado aí, tá bom? Galera, simples dica, mas que pode ajudar bastante você, tá bom? Então procura lá, silicone spray, tô mostrando aqui. Tem de várias marcas e modelos, tá bom? Esse aqui tem um aroma suave, tá? Você pode ver esse que é de lavanda. Mas acho que tem vários cheiros aí, você pode pesquisar, tá? E aí, pessoal? Se você, então, gostou das dicas, deixa o like, se inscreve, compartilha e ativa o sininho, tá? Não esquece. E, ó, lembrando do nosso cupom de 55%, hein? Tá aqui na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Então corre e garante sua vaga agora com esse mega cuponsaço aí, ok? Um forte abraço. Fui! Música Arranjar um grande amor Sempre foi um sonho meu Eu ando sorrindo à toa porque